A Constituição Federal de 1988 assegurou o direito de greve no capítulo dos Direitos Sociais, inserido no título dos Direitos e Garantias Fundamentais. Sobre esse direito, no ordenamento jurídico brasileiro e conforme jurisprudência dominante do Tribunal Superior do Trabalho, é abusiva a greve envolvendo serviços funerários, quando não assegurado o atendimento básico aos usuários e não forem notificados da paralisação à entidade patronal correspondente ou os empregadores interessados, com antecedência mínima de 48 horas. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 10 São considerados serviços ou atividades essenciais, inciso 4º, funerários, artigo 13 Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades. Sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72, 72 horas da paralisação.